E aí, tamo de volta com mais Dragon Age Inquisition, Jaws of Harkon, a primeira DLC pós-game, eu diria. Vamos lá, vamos continuar a exploração deste lado aqui. Eu vou voltar pro Keep pra entregar umas missões, mas primeiro eu vou fazer a missão de encontrar o líder Avar dessa região aqui. Então vamos subir pra esse lado aqui e vamos ver o que que tá rolando. Ó, tem um Ocularon aqui. Ih, vai ter Ocularon nessa expansão aqui também, é? Eu vou tá catando o Ocularon em off, galera. Não vou ficar mais caçando fragmentos pelo mundo, não. Tem o Diário aqui. Diário Harkonete encadernado em couro. O suzerano Harofsen acha que sozinho conseguirá compreender as palavras dos planicianos, apesar de os adivinhos não aprenderem as runas que formam histórias para estudar a magia antiga. Ele é cego, mas as mandíbulas de Harkon não estariam aqui sem ele. Às vezes um reduto precisa de homens cegos com lâminas grandes. Nos velhos tempos, os primeiros mandíbulas de Harkon falaram com o próprio grande espírito. Ele abriu seus olhos, dizendo que poderiam ver as pedras élficas escondidas pelo mundo. E eles entraram na velha caverna e aprenderam os mistérios do inverno. O seu trabalho com o frio permitiu que eles passassem pelo muro de gelo que cercava a fortaleza planiciana. E precisaremos fazer o mesmo para dominá-la. Harkon esteve em silêncio por toda a nossa vida. Ele não pôde falar conosco em sonhos nem abrir os nossos olhos. E nós continuamos cegos às pedras élficas. Os planicianos, por outro lado, encontraram uma nova maneira de vê-las. O crânio de um destituído de sonhos, ajustado com as magias certas, pode trazer as pedras élficas à nossa vista. Vamos recuperar o mistério do inverno. Caramba! O crânio de magos tranquilos pode ajudá-los a encontrar as pedras? Que coisa horrorosa! Uma... Duas... Três... Quatro... Beleza! Tem doze fragmentos aqui na bacia... Na bacia de gelo aqui nesse lugar aqui. Por isso que eu não consegui abrir aquela porta final lá no... No oásis proibido? Provavelmente é isso, né? Vamos continuar. Opa! Opa! O que é isso? Ah lá, tem uns inimigos ali embaixo. Eu não vou lá pra baixo, não. Do nada apareceram os inimigos ali, me ameaçando de morte. Eles deviam aparecer no caminho. Caramba, esse lugar é bem bonito, né? Mesmo sendo chato pra caramba andar por aqui. Parece que a gente tá chegando no... Acampamento dos avares aqui. Reduto da ursa de pedra? Espere a escalada acabar. A escalada? Como assim? Nossa, dessa cidade. O que é que dá pra fazer aqui? Nossa, o mercado... Desenho encontrado em um açougue. Uma série de desenhos simples, mas feitos com muita habilidade. Indicam que o dono deste açougue decidiu passar o dia misturando poções alquímicas ou, o mais provável, bebidas alcoólicas. E que as pessoas deveriam pegar o que quisessem e lhe pagar depois. Caramba. O que você vende aqui? Pelo andar... Olha só! Eles vendem ervas. Deixa eu vender as armas que eu catei aqui. As armas ruins que eu catei. Pronto, as armaduras ruins que eu catei aqui. Muralha de gelo, golpe de revide, vende tudo. Vende isso aqui. Vamos lá. Olha lá. A gente soltou o Nug. A gente abriu a jaula do... Do bichinho aqui. Vamos ver o que que tá rolando aqui. Tá lá os caras escalando. Ah lá. Caramba. Caramba. Ah lá. Você e a sua pessoa já vencem longe da segurança dos nascos. Ela... Ela conhece os anões e os carta. Ela acha que a Inquisição me promoveu. Ahn... O deserto nos trouxe até aqui. O deserto nos trouxe até aqui. Caramba. They will want you to pay in blood. Caramba. Ahn... Por que cabelo de fogo? É porque ela deve ser ruiva, né? Caramba. Caramba. Ela lutou com o cabelo pegando fogo. Eu pensei que ela fosse ruiva. Caramba. Parece justo. Caramba. Podia ter umas leis assim no Brasil. Eu gostaria de ouvir mais sobre a Stone Bear Hold. Ahn... Por que que eles são hostis? Espera aí. Tinha outro grupo? Por que eles são hostis? Por que os jogadores de Hakon acreditam que faz eles tão frio? Um homem que honra cada um dos de sua força. Bjorn Reedbeard para pesquisa. Rilla de Fireside para fazer bebidas. Os Hakanites só cuidam por Hakon Winter's Breath. Deus da Guerra e Winter. Não há mal em Hakon. Tem momentos para lutar. Mas os Jaws de Hakon cuidam por nada. Eles lutam, lutam. Finalmente, morrem e suas histórias se esqueçam. É o caminho das coisas. Caramba. Fale-me sobre o primeiro grupo. Fiquei interessado. Caramba. 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 Ok. Interessante, cara. Há novas operações e missões cronometradas. Eu tenho que usar o barco dela para sair daqui. Mas pera aí. Tem que fazer aprovações dela. Tem que impressionar o pessoal daqui. Ai, ai, ai. Suzerana Esvara Cabelo de Fogo. Isso parece ser uma carta inacabada. A letra é simples e o texto tem muitas frases riscadas. Planicianos. Se vocês são corajosos o bastante para... Orlesianos. Se são corajosos o bastante... Marcadores de Orlesi. Para aqueles que desejam fazer negócio com o Reduto da Ursa de Pedra, vocês precisam me conhecer. Sou a Senhora Esvara Cabelo de Fogo. Sou a Suzerana Esvara Jades. Dothen. Conhecido como Cabelo de Fogo. Janis Dothen. Conhecido como Cabelo de Fogo. Apesar de a minha lâmina ter provado as lágrimas da batalha muitos... Apesar de a minha lâmina ter provado a sangue muitos... Nossa, ela está tentando escrever uma carta. Apesar de eu ter lutado em muitas batalhas, não desejo nenhum conflito entre nós, mas sim comércio entre o nosso produto e o seu. Temos peles e couros que humilham suas peles planicianas, além de armas que já provaram o inverno de Hakon. Temos peles e couros que farão seus guerreiros parecerem fortes e suas amantes parecerem dóceis. Além de termos peles e couros excelentes e armas diferentes de todas já vistas na planície. Faça negócios bons e honestos e haverá dinheiro para todos. Se nos enganar, seu sangue irá... Meu Deus. Faça negócios bons e honestos e haverá dinheiro para todos. Suzerana esvara cabelo de fogo. Que coisa inútil. Que planiciano viria tão longe atrás de peles que nunca nem viu. Ah, corte. Acabei de escrever em vez de falar. Essa escrita planiciano idiota atormenta a cabeça. O resto da carta é uma série de desenhos furiosos de machadas. Tadinha, mano. Ela tentou escrever, não conseguiu não. Ela ficou com raiva de tanto tentar escrever. Vamos ver aqui. Você vai enfrentar os raconetes? Ah, como que eu te faço mudar de ideia? Eu entendo a sua preocupação. Tem alguma coisa que eu posso fazer para ajudar? Entre os avar, um sangue traz força do seu sangue. Eles são como irmãs para nós. Quando nosso sangue é forte e feliz, há alegria. Quando ela se ameaça e morre, é um malo. Olha... Nossa, tem mais diálogo, maluco. Ela está procurando a tal da ursa. Qual a importância? Beleza. Tá bom, eu vou salvar essa ursa deles. Fale com os aldeões. Fale com os aldeões, maluco. Vou ter que achar essa ursa. Stovaker. Para poder conseguir a ajuda do povo daqui. Deixa eu ver se tem mercador aqui, alguma coisa. Por enquanto, eu acho que eu vou voltar para o keep. Eu posso pegar o barco aqui com o pescador e fazer a missão agora, né? Mas não vou fazer agora, não. Vamos voltar para o keep rapidão e fazer a missãozinha lá da mesa. Aê, parecem ter mais missões para pegar agora, né? Os batedores localizaram o estoque que os venatórios procuravam. Estava abandonado há muito tempo e tinha virado o lar de alguns demônios antigos, blá, blá, blá. Isso aqui a gente pegou cajado de sentinela. Isso aqui deve ser ruim. Com certeza deve ser ruim. Olha só. Isso aqui é o da mulher que pesquisava monstros, né? Progresso atual e descoberta. Certos herbívoros parecem especialmente sensíveis à interferência causada pela fissura. Os hábitos migratórios e de acasalamento foram afetados. Implicações do comportamento dos predadores são evidentes, mas precisam de maiores estudos. Notas adicionais ao estudar as alterações de comportamento animal, descobrir algo que os soldados e aquisição devem achar útil. Comportamento humano é imprevisível da mesma forma. Eu continuarei nessa linha, mas pesquisa tendo a ser notificada. Beleza. Ganhamos uma runa de corrupção da nossa querida... Elisma. Por que não fazemos algo novo com isso? Estou acostumada com a forma que é. O que é com o nosso comandante? O que é que eles estão falando? Ok. As conversações entre Ferelden e Orley aconteceram em Jader e não foi tão fácil... Ah, isso aqui era coisa do Alistair, né? A gente ajudou eles. E não foi tão fácil evitar que os assuntos saíssem do controle. O Rei Alistair não é diplomata, afinal... Afinal. E tem pouca paciência com os... Infindáveis floreios. Felizmente os orlesianos não estão interessados em mais guerras e conseguimos suavizar o caminho para um eventual acordo de paz. O Rei envia junto uma espada que pertenceu ao herói de Ferelden e Rei Callanhead. Como agradecimento pelo que a Inquisição ajudou a criar... Meu Deus do céu. A espada do Rei Callanhead. A Vingadora? Maluco. Acho que não tem mais nada aqui, né? Vamos fazer a missão aqui que a gente pegou. Arcanistas e... Ah, isso aqui é da Dagna. Vamos botar para fazer a missão da Dagna? Ela precisa de uns negocinhos sobre o Fade. Vestígio sobre o Fade, né? Ah, isso aqui é importante. É para colocar o cara para trabalhar, né? Tivemos um pedido de patrulhas gerais. Encorajado que... Mas duvido encontrar... Vamos botar o Suterland para fazer. O Suterland era um ladrão, né? A gente consegue fazer ele virar um soldado, mas ele era um ladrão. Os Avares e o Reduto da Ursa de Pedra respeitam muito a Tir da Machado Brilhante, a fundadora lendária dos Avares. Em busca anterior... Uma busca anterior relocalizou o lugar em que muitas das posses de Tir da Machado Brilhante foram deixadas. Seu corpo, é claro, foi destruído. Seguido a maneira como os Avares lidam com seus mortos. Embora sua arma aparentemente um cajado de mago e não machado, não esteja mais disponível. Acredito que o Reduto da Ursa de Pedra precisa outras relíquias. Vamos fazer um agrado para os nossos amigos selvagens. Vamos voltar para lá. Cara, isso é muito triste. Essa espada que a gente está usando para o Black Wall é a Caliban. Ela é nível 20. Essa daqui é nível 18. Essa daqui, a Vingadora, é nível 13, cara. Que coisa mais horrorosa, mano. Mais ataque e penetração de armadura. Ao golpear, a chance de envenenar. É muito ruim, cara. É a espada que a gente ganhou do Alistair. Que coisa horrorosa. Caramba, mano. E o arco que a gente pegou para a Serra, que era o Ira de Hakon, é forte. Vamos usar ele. A gente vai dar menos crítico, mas a gente vai ter um arco maneirinho. Eu troquei o grupo, tá? Eu coloquei Black Wall, Serra e Dorian. Cara, isso aqui é muito chato. Esses Gurgutes ficam lutando. Toda hora tem um bichinho aqui. Pronto, matei. Vamos lá. Vamos fazer a missão da... Da personagem Colette. Que é aquela... Mulher que queria escrever uma parada. Que é o melhor que a gente faz aqui nessa primeira parte aqui. Depois eu vou para a treta dos avares e a gente resolve... Aquela parada lá. Aí eu já vou explorando o mapa por aqui por cima. Por esse lado aqui. Como pode ser tão escuro? Porque não tem a luz, maldito. Ah, sim. Isso é isso. Ah lá, os caras. Vou tacar um especial aqui. Caramba, eles são resistentes. Morreu. Ah, 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 ah. O que que será que... É verdade, né? Esses Jaws of Hakon conhecem a Inquisição. O que será que a gente fez contra eles? Gurgute do Imaterial? O que que é isso? É um... É um gurgute... Caramba, olha a quantidade de vida ele tem, cara. Esse bicho é forte? Maluco. Gancho. Ah, toma. Morreu. Oh, não. Aí, morreu. Cara? Ela com certeza entrou em contato com o Fade, mano. Pra ficar desse tamanho. Lâmina de ca... Olha isso, nível 19. Uma espada boa. Deixa eu ver aqui. Olha. Olha. É muito boa essa espada. Cara, até a LC tá dropando item melhor. Do que as armas que a gente pega na história. É bizarro. Vamos vir pra cá. Fragmentos. Ah. Eita. Eita. Pássaro. O pássaro. Me querendo ir embora daqui. A gente não tinha vindo pra cá, né? Nada aqui. Nada aqui. Nada desse lado aqui. Nada aqui. Como é que eu subo aqui, doido? O fragmento tá aqui em cima. Esse negócio de procurar fragmento é sempre um saco, né? Acho que dá pra subir por aqui, provavelmente. Não dá. Não dá. Se foda. Depois eu pego esses fragmentos, cara. Não tô afim de pegar nada de fragmento agora, não. Vamos ir atrás da Colette, que é a nossa escritora que sumiu. Toma. Toma. Facada. Sai de perto de mim. Eita que a mulher voa. Toma. Boom. Toma facada. Ah, morreu. Os inimigos são bem resistentes, mas eles não são mais fortes do que a gente. Eles estancam pra caramba os ataques, mas eles não... O mal é um golpe aqui. Você é certeza que ela não é brilhante? O que? Deixa eu ver. Sentir... 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 Como assim? Definitivamente brilhante. A Sarah consegue sentir o véu? A Sarah consegue sentir o véu, mano. Ela é muito doida, ela. Eu acho que as ruínas de 20 anos são pra cá, né? A gente chega pela floresta, mas vamos dar uma volta aqui. Eu vou dar uma volta aqui pra gente chegar no lugar. Tem mais acampamento avar ali na frente. Caramba, cara. Que inimigos mais problemáticos. O que é isso aqui? Ah, é Embryon. Aqui pra cima... Ah, aqui pra cima deve dar pra dar a volta, né? Eu disse que nós íamos fazer uns 3 ou 4 episódios dessa DLC. Provavelmente deve ser isso mesmo. Ó, filha da pu... Olha isso, cara. Eu mirei de um lado e o personagem atacou o outro. Beleza. O Dória não tem dispel. Ativa especialzão. Mata. Morre aqui. Morre aqui. Olha onde tá. Olha onde é que tá. O bicho foi lá pro... Pro canto. Ótimo. Anel de novo intóxica. Anel de novo intóxica. O que é isso agora? O outro dia. Você estava fora, na coelho, estimando com o grino na sua face. Eu rio no cláus. Claro que você. O que? Eu deveria hunchar e suar no cláus, me assustar na minha cabeça? Deixe o cláus ir? Eu rio, o que é 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 que é. Talvez eles ficam cansados de tentar. Nós ainda estamos falando de cláus? O que? Não importa. Meu, a Sarah é doida, né? Cara, tem que subir nessa montanha aqui em cima. Acho que é pra cá o objetivo. E eu catei uma adaga. Essas rifts estão dando itens bons. Olha isso. Espinho selvagem, o mesmo dano que a minha. O mesmo dano que a minha. É claro que a minha dá status, depois eu tenho que mexer nela. Ao golpear, ganhar guarda. Chance crítica, dano ao flanquear. Depois eu vejo isso. Eita. Especial. Um uso especial, maluco. Aí, eu uso. Aí, morreu. É fogo. É magia. Explodimos, bicho. Cara, eles dropam... Eles dropam uma... Um recurso raro, né? Ah, meu olho. Eles dropam um algodão que é raro, né? Vale super a pena lutar com o Zavar. Estamos chegando. Seja lá onde for, nas ruínas. Tevinteranas. Aí, subi. Não tem nada aqui em cima, não. Nada aqui. Nada aqui. Nada. Opa. Opa. A alavanca não fez nada. Não tem nada, né? Ah, a alavanca não fez nada. O que que deveria fazer essa alavanca aqui? Estranho, né? Depois eu vou vir pra cá. Vamos vir pra esse lado aqui. Chegamos. Ah, como que eu vou fazer minhas Thumbs? Eu tava pensando, galera. Como que eu vou fazer minhas Thumbs? Se os personagens já não tem mais diálogos. Como que eu vou botar o rostinho bonito deles nas Thumbs? Acho que eu vou fazer Thumbs simples, né? Depois eu dou o meu jeito. Cara, não tem nada pra fazer aqui. Nesse lugar aqui. Aparentemente nessas... Nessas ruínas aqui seria algum easter egg. Bom, eu vou dar a volta pra quando a gente chegar aqui, beleza? No acampamento. Ui! Olha só. Maluco. Vou explodir esse mago. Sem dó. Matei esse outro cara aqui. Olha isso, cara. Olha isso, galera. Olha o dano que ele deu girando, cara. Ele quase matou o Dorian. Matou. Maluco! Cara, o bicho girou com o martelo ali. Ele deu hit kill no Dorian. Ele arrancou metade da vida do Blackwall. E ele quase matou o grupo. Esse jogo, ele não te dá alternativas de como se defender do maluco desse. O acampamento é bem aqui. Na última dificuldade, o inimigo só é ignorante. Eu não consegui... Impedir. A Sarah é muito doida, né? Eu levei ela no Palácio do Inverno, não levei? Acho que eu levei a... Eu levei Vivienne. Eu levei... Acho que eu levei a... Cassandra e a Sarah, se eu não me engano. E eu pensei que ela fosse fazer besteira, mas ela agiu bem comportada, ela. Cara, onde é que é o acampamento nessa merda aqui? Ah, é em cima. Caramba. As ruínas tetinteranas são aqui. O acampamento é em cima. Olha isso, maluco. O acampamento... Acampamento do João de Barro. Em cima da árvore. Tem uma carta aqui. Bilhete do soldado. Dizem que os deuses avários abençoam as armas dos raconetes. Considerando nossas discussões com eles, iria que os raconetes vêm dessa forma. Permaneçam com suas patrulhas. Concentrem-se e se lembrem de entregar os relatórios programados. Se conseguimos obter alguma de suas espadas, queremos que Grandin ou Kaivin dê uma olhada. Eles conhecem magia. Tenente Farrell. Olha. As armas dos raconetes dão dano de gelo. A gente já viu essas armas. Em ação. O maluco ali com o martelo quase explodiu e o grupo. Bom, eu acho que é aqui a ruína. A gente dá uma volta aqui e sobe. Até que a exploração... A exploração desse mapa não tá feia, né? Não tá chato. Diferente de alguns mapas do jogo, como Costa da Tormenta, que é um lixo cheio de pedra que teu boneco agarra no chão. Aqui tá legal. Poderiam ter mais inimigos, na minha opinião, né? Mais monstro. Sei lá. Minha opinião, galera. Tô muito mal acostumado com Dragon Age 1 e 2. Você matando anão, kunari, elfo, árvore, possuída. Aqui tu só enfrenta os mesmos bichos. É humano e bicho. Humano e fera. Humano e fera. Caramba. Acabei de falar que tu não agarra na pedra e meu boneco deslizou. O Imperium Anciente gostou de deixar um marco. Eu me pergunto quanto tempo eles ficaram. Isso deve ser onde a Colette queria estudar. Vamos aqui. Língue de cá! Ponto de Nigel. Eu posso esperar... Para avaliar e explorar o ponto de Nigel. Essa foi uma das ruínas que exploramos... Que o explorador Sir Nigel visitou nas suas viagens pela encosta gelada. Muito do que eu aprendi sobre essa região veio das suas anotações e esboços. Fico chocada por ele ser tão pouco reconhecido. Se comparado com aquele irmão Genitivit ou até aquele mascate Pabulo Filian, um bardo. Genitivit tá vivo ainda. Nossa... É... Somos nós que deixamos ele vivo. Será que eu consigo descobrir o propósito original do ponto de Nigel? É um nome Tevinterano antigo, é claro. Foi perdido, mas tenho certeza de que foi construído e dedicado a um deus antigo. Qual deles será? Se eu conseguisse descobrir isso, é claro. Hardin me colocaria com a cara feia toda vez que sugiro... Hardin me olha... Me colocaria? Que estranho. Minha dicção tá indo pro caralho. Hardin me olha com a cara feia toda vez que sugiro dar uma volta por lá de manhã. Ela insiste que é muito perigoso. Ela se preocupa demais. Do diário de pesquisa de Colette. A Colette tá trabalhando com a Inquisição. Ó. Escriva Tevinterana quase legível. Rabiscada na pedra em um garrancho irregular. Puja se puder. A loucura encheu o silêncio. Não volte a esse lugar. Será que foi aqui que o... O deus do mar destruiu tudo? Inscrição Tevinterana. Aquela que enrola a meada da sabedoria. Nós dedicamos esta cidadela. Dragão do mistério. Conceda aos seus servos fiéis sua verdadeira inefável. Sua verdade inefável. Dê nos olhos para romper a escuridão e almas para suportar as feridas do seu labirinto. Parece um templo de homenagem a Dumar. O deus do silêncio. Que era um dragão, né? O que tem aqui pra cima? Parece mesmo uma homenagem a Dumar. Olha as garras saindo do chão. Em formato de... Parecem garras saindo do chão. É provável que seja um templo em homenagem a ele. E como a gente sabe, Dumar, né? Destrói tudo. Provavelmente ele comeu o templo inteiro. Ó, a mulher tá aqui, a Colette. O que, menina? Inquisitor. Eu ia dizer uma palavra. Eu encontrei algo. Essa inscrição quase completamente fadeda, mas... Two stood. Felt 60 true before our triumph. A breath in the hunt. And let rest the lowlanders. Worthy of the lady's care. The markings and surrounding artifacts date to a Meriden's time. The references and scripts suggest Avar. Ahn... Ok, continua. O que é a teoria? Eu preciso completar um full survey e ver o professor Kenrick evaluar o site himself. Mas... Isso pode ser um tributo a Heron e a Orina. Inquisitor Emeridan. Ô, louco. Conte-me sobre Orina. O que você pode me dizer sobre Orina? Orina era um alchemista em Orzumor. Diz que ela conheceu a Meriden enquanto lidando com um demônio. Mas não é conhecido por que a Meriden estava lá. Dêmonos não são comuns nas ruas profundas. Mas eles eram um problema para a Inquisição na época. A Orina sabia que ela poderia ajudar. Então ela se juntou a Meriden. Hum, ela foi exilada de Orzumor. Se ela deixasse Orzumor, isso iria fazer ela um serviço. Ela se tornou a cabeça na perna. Mas é que ela tinha poucos regrados. Algumas falam que ela era de uma das famílias de Orzumor. Mas, quem pode dizer? Ela nunca usou seu nome na sua surpresa. E, quando exilada, a família provavelmente se tornou o nome de documentos pessoais. O professor Kenrich pediu a Orzumor de Orzumor para dar acesso a seus recordes. Mas a requerência foi despeitada. Hum... Como sabe que é sobre eles? O que faz você achar que a inscrição refere a Heron e a Irina? É apenas uma teoria. Mas a idade das marcas e os artefatos relacionados encaixam o tempo que nós estabilamos para a Meriden. Eu encontrei fracas de ferro em ferro. Algumas com um pouco de descolouramento. Bras. Como artefatos de templar. Templar? Os templar eram uma nova ordem em tempo de Meriden. Segundo seus pequenos números, poucos seriam encontrados fora da região de Orzumor. É inútil encontrar um profundo no território Uncharted. Se ele viaja aqui por um motivo. Como a Heron teria. Você não acha que a inscrição poderia se referir a Meriden mesmo? É possível. Mas a Meriden teria sido reconhecido como um líder. O que a inscrição poderia ter notado por respeito. E um respirar na curta? Por que notar que a curta continua se o seu peito permanecer era algo importante? Olha! Eu pensei que fosse um templo de Dumat. Mas não é não. O que aconteceu aqui? Um encontro com o Avar antigo. E não um amigo. Meriden e seus companheiros foram desnumbrados em um lugar desconhecido. Se o Meriden não está aqui, talvez alguém o que ele trouxe para o tempo precisar continuar. É, ele com certeza não morreu aqui, né? É, os Avares respeitam a força, né? Aquele cara que a gente recrutou para a Inquisição lá no começo, ele ficou com a gente porque a gente fechou a Rift. Amigo do Inquisidor. Então, eles eram próximos amigos. Se a história da Meriden é compilada, isso poderia ser custo um capítulo inteiro. Eu poderia ter crédito na cobertura do Inquisição. Ok. Obrigada, Colette. Inquisição. Com aço abençoado. Vieram ouvir o que as Marés trouxeram. Com tanto zelo esbofado. Nos charcos solitários berrou o mensageiro. Uma fera asquerosa. Agora mora, mora. Quando o dia vira noite, ela ataca. Todos no seu caminho desmoronaram. Três almas valentes os levaram para o charco escuro para ver. Enquanto o sol se aproximava da mata, os guias conseguiram desaparecer. A lua deslizava pela mata quando um grito anunciou. Na luz prateada, os caçadores viram que a fera chegou. Semelhante a um lobo, do tamanho da morte do lenhador. Uns em seus olhos queimavam fogo terrível, o imaterial em seu ardor. Ligeiramente, os caçadores atacaram. O lobo demônio quis recuar. Mas apenas a força mortal não pôde impedir a fera de me atacar. De a fera de atacar. Com uma pata imensa, o ser monstruoso golpeou a Meriden. O corajoso. Pelo charco ele voou e caiu em um túmulo aquoso. Mandíbulas bem fechadas como as de um dragão. Sobre Haron não era acidental e com o cavaleiro ele fugiu da luz da lua em direção ocidental. Nenhum olho vivo pôde ver levantar do pântano do foso a Meriden, que se encontrou sozinho sob céus tortuosos. O espudo estilhaçado de Haron no charque ele foi encontrar. De luto, a Meriden jurou sua vingança. A cabeça da fera ele iria procurar. Atravessando o charque, o lobo levou Haron para seu covil, um labirinto complexo na caverna que nenhum mortal nunca viu. Sob a luz fraca da caverna irregular, Haron lutou bravamente para se libertar das garras da morte e não morrer sombriamente. Com a mão livre, o cavaleiro golpeou com força os olhos monstruosos e assim ele fugiu na escuridão com um grito vicioso. O cavaleiro ferido na escuridão, nas trevas na caverna encontrou uma imagem entalhada em pedra do imaterial que a morte do monstro comprovou. A Meriden sozinho procurou vestígios do demônio lobo e a caverna ele veio preparado para arrancar seu coração todo. Na caverna tortuosa ele procurou a fera que matou seu amigo e sob a luz fraca e misteriosa encontrou a besta em seu abrigo. Com sua lâmina ardente a Meriden e monstros se encontraram enquanto em outro canto Haron e guardas demônios se enfrentavam. Quando a pedra demônio se estilhaçou a Meriden tentou bater. Fera e espírito caíram de uma vez só sem nenhum caçador saber. Agora ferido na escuridão os caçadores seguiam sem estremecer vindo do fundo da caverna para ver o dia amanhecer. A Meriden encontrou Haron cambaleando apesar da sua sorte e foi uma alegria se encontrarem depois de escaparem da morte. Quando a noite virou dia os dois contaram histórias de bravura e até hoje cada um afirma que venceu sem ter ajuda. Caramba, mano! A Meriden e o Paladino lá, né? O Templário no caso. Anotações de colete Uma série de desenhos detalhados da inscrição dos ferramentos de vidro e da área ao redor segue um punhado de anotações escritas impecavelmente. Dois ficaram em pé derrubados exatos 60 derrubados exatos 60 antes de nosso triunfo. Uma pausa na caçada e deixamos descansar os planicianos. Merecem os cuidados da dama. Como assim, mano? Inscrição zoada. Inscrição descoberta em uma ruína tevinterana na bacia gelada. Sem origem tevinterana. O estilo da escrita e o simbolismo em volta indicam que o texto é avar. A escrita que é difundida nos redutos lugar marcado por um líder ou adivinho. Sabe-se de poucos planicianos na área naquela época. O vidro na área sugere presença de templários há muito tempo. Há mostras preparadas para receber a opinião do professor Karrick. Ah! Entendi. Então, com certeza tem influência externa de outras... Como é que eu posso dizer? É... Influência... Teve uma mistura aqui, né? A expedição do inquisidor Ameridan chegou até esse lugar e topou com os avares primitivos e com as feras do lugar. Aquele bicho, aquele gorgute do imaterial que a gente matou é uma fera tocada pelo fade, né? Pelo imaterial. Por isso que ele era tão forte. O próprio Dorian fez uma observação durante a luta, né? Era uma fera bem diferente. Talvez dê para vir para cá. Ah, os caras? Não jogo. Já jogou o meu... Aí, explodiu o maluco. Pronto, mata aqui. O assassino é sempre mais poderoso, né? Algodão, avar. Esse algodão é para mago? Acho que é para fazer item de mago, né? Deixa eu ver. armadura, tecido, destreza, bolo de dano, resí... Ah! Ele dá um bolo de dano legal se eu usar na... como utilidade. Olha! Maluco, eu tenho uma rift. Aonde está essa rift? A rift parece estar em cima da gente. Como é que eu... Como é que eu subo até essa rift, cara? Ai! Pula para cá! Especialzão. Boa, mandei os demônios de volta para... Mandei os demônios de volta para a rift. Nossa, ela está aqui em cima. O Dória vai morrer. Caramba, a rift está aqui, ó. Estranho. Pronto, acertei o inimigo aqui. Especialzão. Especialzão. Nossa senhora! Vou usar o especialzão da Sarah. Pronto, deu bastante dano. morre, bicho. Saiu uma aranha do bicho quando ele morreu, cara. Eu não tinha visto isso. essa habilidade desse demôniozinho eu não tinha visto como é que funciona. Tá a cabelha neles. Tem um invisível ali. Caramba. Acabou. Ainda bem que a gente veio aqui. Cadê o loot dessa rift que caiu ali embaixo? Pra cá tem alguma coisa pra gente ver. Mistérios da bacia gelada. Uma pilha volumosa de notas e observações. Metade diária e metade anotação de pesquisa. Esses pergaminhos não estão em uma ordem clara, se é que já estiveram. No topo, alguém escreveu observações dos mistérios da bacia gelada e sua conexão oculta com grandes segredos descobertos. Encobertos pelos anos. O verdadeiro propósito da cratera. O Lorde La Roche de Montsimar já foi testemunha de tremores que derrubaram uma chantria antiga junto com um prado dentro de uma depressão profunda e gigante. Ele colocou a culpa na coroa fereldana que teria utilizado magia negra para desrespeitar a superioridade de Orlé. O orlesiano acertou apenas metade, pois agora sei que isso foi trabalho dos homens serpentes. Se você olhar bem, é possível ver que a bacia gelada deve ter sido manipulada pela mão de algo enorme. A cratera da fortaleza panisiana não era o assentamento natural da montanha, mas veio a existir depois o desvio de algo abaixo da terra. os reis serpentes devem ser gigantes e seus movimentos poderosos a ponto de fazerem a terra tremer enquanto se mexem. Está muito claro que a Tevinter antiga junto com os homens lunares vieram aqui para fazer uma tentativa de matar um rei serpente. Enterrado embaixo da cratera há sinais e pressagens de mais alinhados para pensarmos diferente. Alguém esboçou pontos de referência no verso de um dos papéis. Uma muralha teve interana desmoronando em um pântano raso. Uma ilha no meio de um rio algo que se parece com uma prisão teve interana e um pequeno poço avançado teve interano com um terraço de um lado e uma escultura de metal no pátio. Quem escreveu esse troço? Rei serpente homens da lua foi o monarque? Vamos descer aqui. Será que pode ser um dragão dormindo no subterrâneo? É a única coisa que passa pela minha cabeça. Cara, esses recursos daqui desse lugar são bons demais. do fade jogo não podia dar recurso assim pra sempre. O que tem aqui embaixo? Se eu pular aqui eu vou morrer? Tem aquela alavanca ali, ó. Ai, caí. Ai, caí. Tô vivo. Tô vivo. Tem um lugar pra arrombar aqui aparentemente. vou estar fazendo esse episódio grande como alguns episódios porque eu tô gostando de explorar esse lugar aqui. Cara, não tem nada aqui. Porta trancada. Acredito que... Olha só. Prisão abandonada. Tem coisa aqui embaixo pra gente ver, cara. Vamos descer. Eu acho que vai ter... Nossa senhora, olha isso, velho. Não posso pular senão vou só morrer. A ursa tá aqui. A ursa que a... que a... a cabelo de fogo mandou a gente buscar tá aqui. Ela deve ter sido presa em algum... algum lugar desse pântano aqui. Ela foi enjaulada aqui e provavelmente fugiu a ursa. Maluco. É cena de terror aqui. Ah, eu voltei a ativar a música do jogo, galera. E eu pensei da seguinte maneira. Se um episódio for dar copyright, eu acho que eu vou simplesmente desmonetizar ele eu mesmo. Talvez seja melhor assim. Pondo. medo. Medo. Ah lá, o bicho foi em pânico. Não pode ser... Agora pode se mexer. Matamos. Ele é imune a fogo? Tá de palhaçada comigo, né? Ele é imune ao debuff de queimadura. Ah, tem mais vindo atrás. O cara tá defendendo meu... Agora ele virou. Se tem uma coisa que o Inquisition ele cria pra gente nos combates é uma pequena dificuldade em lutar contra inimigo de escudo. Mas ainda assim eles são todos fracos. Ah, beleza. Dá pra abrir umas jaulas aqui. O que que tem aqui? Eu vou abrir todas. Vamos ver. Machado. Que merda, hein? Cinza ainda. Ah, eu peguei essa tocha pra qual motivo? Se eu... Deve ter alguma coisa rúnica pra gente explorar aqui, né? Ah, vamos abrir aqui de novo. Pelo menos nas paredes, né? Eu posso abrir até as portas grandonas, ó. Mistério da bacia gelada. Prisioneiros secretos de Tevinter. Há muito tempo isso aqui estava embaixo d'água até que Tevinter drenou boa parte do pântano Kultus Dothen para construir essa prisão. Por que fazer uma prisão tão afastada? Para prisioneiros que eles queriam esconder, Tevinter travou guerra contra Orley muitas vezes, mas agora eu acredito que também há uma guerra secreta entre eles que as pessoas comuns não têm permissão pra ver. Esta prisão é um lembrete dessa guerra secreta que continua na nossa época. Estou falando das tentativas de Orley de provocar os reis serpentes da terra contra a aliança de Tevinter com homens lunares. Que isso, velho? Isso é explicado nos panfletos de Sir Rick dos quais já li muitos que explicam coisas como por que a serpente aparece nos desenhos tevinteranos e como os reis serpentes se originaram cristais. Os homens lunares fizeram seus aliados tevinteranos prenderem os répteis aqui para poder interrogá-los como bem entendessem. Ninguém sabe dizer, mas direi que sim, pois isso se encaixa nas minhas teorias. Que diabo é isso de reis serpentes? Serão os dragões? Será que existiam dragões inteligentes? Cinto de granada? Meu Deus do céu, granada. Eu nem recurso tenho. Já vou te soltar o ursinha. Já vou te soltar. Eu nem recurso tenho para usar granada, cara. Será que tem alguma coisa aqui dentro? Não. Por que eu estou com essa tocha aqui? se não tem nada para revelar com ela? Cetro de Razikail. Pô, Razikail é o nome de um deus, né? Chance de usar manto do imaterial. Pô, se esse cetro for melhor que o meu eu vou usar. Deixa eu ver aqui. O meu tem chance de dar fortaleza ambulante. Tá com runa. O do Razikail ele dá uns status maneiros. olha tem punho e lâmina. Eu acho que eu vou poder dar upgrade no do Razikail. O meu não dá para dar upgrade. O meu não tem como dar upgrade. O do Razikail tem como. Então depois eu vou dar upgrade aqui. Maluco, eu quero saber para que eu vou usar essa tocha aqui. Deve estar na cela do urso, né? Liberte a ursa. liberamos. Não, não está na cela da ursa. Ai, meu Deus do céu. Por que que eu peguei essa tocha então? Beleza, a ursa está livre. A gente pode voltar lá para líder dos avares e dizer que a ursa está solta. Que ela vai voltar para casa. Meu amigo. Cheio de racons aqui. Caramba, tem muito inimigo aqui. Ah lá, mano, liberamos o sacrifício deles. Eles iam sacrificar a ursa. Olha isso. Meu moleco está dando mais trabalho porque eu estou defendendo o ataque do cara sem defender. esses caras cavaram a própria cova deles porque eles queriam sacrificar a ursa sagrada daquela mulher. Eles estão ferrados agora. Beleza, salvamos a ursa. Ela nem agradeceu. Mal educada. bom, não tem nada aqui para a gente fazer com essa tocha aqui. Talvez eu tenha que encontrar alguma coisa secreta em algum outro canto. Vai entender. É interessante trazer o Dorian junto, né? Porque tem tantas ruínas teve inteiranas. Ele tem uns comentários interessantes. Queria que o jogo inteiro fosse assim. Bom, eu acho que eu vou estar voltando lá para avisar para a mulher que a gente soltou a ursa dela, né? Melhor coisa que a gente faz. Vamos lá. Peraí, jogo bugado, tô em combate. Aí, pronto. Let's go. A gente achou a ursa sem querer. Chegamos, minha querida. Svara, cabelo de fogo. Ela tá puta, mano. obrigada. Ela tá bem a ursa? Eu acho que que seu beijo está bem depois de o que eles estavam fazendo dela. Ela está bem. E sobre o que eles estavam fazendo. Minhas penas trouxeram itens de onde eles levaram Storvacken. Eu sei o que eles queriam. Isso não é algo que você gostaria. Alguém que pouxos Avar disseriam Lowlanders. Mas você deve ouvir. Os Jaws de Hakon tentaram guerra para Lowlanders. Caramba! A gente impediu eles de trazer guerra. Eles queriam colocar o deus deles dentro da ursa. Ah! Então é por isso que tem animais possuídos. Eles colocam os deuses deles dentro dos animais. caramba! Que desgraçados, mano! Eles perderam Hakon como é que eles perderam Hakon? guerra, né? Caramba, mano! É uma ameaça grande isso aqui. Caramba! Como encontraremos a fortaleza? Caramba, mano! Então o plano desses Hakons, né? Hakonites é colocar a alma do deus deles dentro de animais poderosos pro deus deles fazer matança e servi-los como uma fera em batalha e assim eles conquistam os territórios por aí caramba é por isso que eles são tão perigosos então que lugar é esse aqui? Olha lá, mano eles parecem vikings os avares quem é essa menina? Um vat é como se fosse um bardo também, né? Tem Nós temos aquela menina lá que canta aquela barda Marca lendária é Ela criou uma grande nova história para o hold. Ela amou os espíritos. Depois disso, nós chamamos ela Gulda Gildan Song. Então, eles são títulos? Honorifics. Não todos os carregam glória. Meu pai era Heth Mule's Head. Ele nunca deixou uma quarrel. Você pode escolher uma legenda para você? Só se eu quiser ser escondido como criança. Eu só fui um escondido por alguns anos. Eu não fiz nenhum grande desafio, bom ou mal. Ok. Será que a gente pode ajudar ela? A fazer grandes feitos? Para ela conseguir o nome dela na história? Os personagens dessa DLC são bem legais. São bem interessantes. Pô, tem uma caverna ali. Cara, eu não explorei essa cidade, né? Ela é uma cidadezinha bem legal. Eles se empenham em fazer locações no jogo que são bonitas. Ó, tem até uma missão para pegar aqui. Mas, de vez em quando, parece que de propósito, o jogo inteiro é abandonado. Tipo, é tipo eles sacrificam alguma coisa para um lugar ser bonito. Mas o resto é muito chato. E aí, minha... Ah, tá. Deixa eu ver uma parada aqui. Volte para falar com o pescador, lute com os soldados da inquisição. Ah, isso aqui é para conseguir a aprovação das pessoas, né? É para eu impressionar o reduto? Hum, talvez, né? Vamos falar com ela para ver. Pera, sua roupa está ao contrário, minha filha? Ela está ao contrário. Ela está ao contrário. Ah, agora ela virou. Quais são os ritos adequados? Ela faz ritos funerários, ela. Caramba, que legal. Você disse para a maioria. Algum problema, querida? Qualquer pessoa não será dado direitos adequados? Calden Enverson é um dos poucos que o seu soul pode voltar. Bloodkin deve fazer uma oficina para o mestre, que prepara ela. Ou seja, deve ser. Calden's son, Finn, tem falado nessa responsabilidade. Mas então... É você. Eu? Você é um convite de nosso hold. Um dono de você não pode ser refusado. Até uma oficina para Calden. Eu não posso dictar a natureza de um dono, mas se a minha sugestão te apelar, falo com o mestre. Eu deveria estar fora. A senhora, mantenha-te. Então isso são missões de aprovação. Provavelmente eu vou estar ajudando o povo desse lugar aqui ao fazer essas missões. Vamos só subir aqui. Olha esse cara bugado na pedra. Pegar esse último objetivo aqui. Aqui tem como... Ah não, essas missões de... Ah, é sim. O nome de um pai, o nome de um pai. São coisas de aprovação, provavelmente. Fabricar armadura. Hum, dá para fabricar tudo aqui. Eu não preciso ir embora daqui. Interessante. Esse lugar é bom. Espinho, selvagem, caliban, machado. Ahn... Não tem nada para vender não. Vende esses negócios ruins aqui. Vamos ter que subir mais um pouquinho. Ah, olha só. Mudou o acampamento. Agora está todo mundo treinando para a guerra, que vai acontecer com os Hakonex. Interessante. Os caras tentaram matar logo a ursa, mano. A ursinha do acampamento. Aê. Vamos reivindicar aqui. Lenda de Rinnar. Troll de gelo. Trema diante do troll de gelo. Rinnar. Proteja os olhos da sua ira. Morto para os sonhos. Como os anões sobre nós. Tolos, loucos. Bloqueiam sua mira. Armas lamentando. Guerreiros avares atacam atrás de sua lenda. Nutrindo não a sorte, mas a dama. Caíram na escuridão como otários. Mortos com a fúria congelante de Rinnar. Eu matei esse bicho. O Sudori é muito escroto, né? E aí, maluco. Ué, como assim? Uma oferenda? O que são esses testes? Eu tô pronto pra lutar? Como assim? Tô pronto. Tá bom, mas eu não tenho oferenda. Muito bem. Seja em um jornal. Ah lá, mais uma missão. Ah! Requisite uma oferenda para levar pra arena. Ah, tem uma arena aqui. Olha só. Bom. Eu vou... Eu não vou encerrar aqui. Vamos voltar pro Kip. E vamos encerrar lá. Olha só. Conseguimos coisas aqui da Inquisição. Hum. 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 Mercadores. Estoques raros. Eu nunca peguei essas paradas, né? Amigos em cargos. Vamos pegar isso aqui, vai. Esse negócio aqui de estoque raro. Bom, vamos lá. Hum. Enviamos a relíquia pra eles. Ganhamos o pernil de jegue. O martelo. O reduto da ursa de pedra tá extremamente grato pelas relíquias. De acordo com a suzerana cabelo de fogo, a recuperação dela já gerou histórias novas sobre a sua líder lendária e sobre a Inquisição que ofereceu um presente tão generoso. É interessante notar que os avares não ficaram nada surpresos por Tirda ser uma maga, embora perdido na história fereldana. Isso era considerado uma verdade velada entre os avares. Ok. Uhum. Essa aqui tá terminando. Não, peraí. Ah, isso aqui é outra parada. Mande o observador dos céus ao reduto da ursa. É evidente que o observador dos céus, o curandeiro avar, é encontrado no atoleiro em culto. Ah, esse cara foi o que a gente salvou. Esse observador dos céus é o cara do começo do atoleiro. Eu vou mandar ele pra lá. Você é um homem sabe e eficiente. Ele expressou interesse em ver o reduto da ursa. Se ele fizer uma visita ao reduto em nome da Giza, talvez possamos conseguir mais respeito. Vamos lá. Esse cara é o que a gente achou no começo. Eu tava confundindo ele, mas não era ele não. É. Tava confundindo ele com outra pessoa. Bom, é isso, galera. Encerramos por aqui. Fui. E aí Tchau, tchau. Tchau.